Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que em 10 anos caiu 13 pontos percentuais o número de brasileiros que não foram registrados no ano em que nasceram ou nos três primeiros meses do ano seguinte. Cresceu o número de empregos em novembro, é o melhor resultado para o mês nos últimos três anos. E ainda, inaugurado o novo trecho de rodovia no Rio Grande do Sul para desafogar em até 40% a BR-116, uma das mais movimentadas do país. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!